Extratop Continuação do audio tutorial Super O vampiro E aqui estão Estamos numa tabela de 14 Por 14, aumentou Portanto vamos aqui procurar onde é que eu tenho Perto Onde é que eu tenho perto Total, aí temos que esquecer de ser Que se não vai Já está ali um fantasma Tem que ir para o Powerboost ali Tem que andar para a direita e para a cima Ui, cercaram-me Cercaram-me Deixem-me ver como é que está isto Quero para a direita Meclar Vou descartar Tem que ir para a direita Pois é Que sacada Certo Peraí Bem Vist Quero para a direita Quero para a direita Vamos abrir caminho para a direita Vou levar a porrada mas que só isso eu tenho que apanhar ali o aumentador de ataque De outra vez Apesar da bomba Está parrendo de luz Rest Três minutos já foram Pronto Vou andar para a direita Vou me atacar E esquece de virar para trás Deixa eu ver Ele já me apanhou o ataque aquele gajo Não me acredito Tanto esforço para apanhar primeiro o ataque E aquele gajo apanhou o meu ataque Dois monstros Três Quatro Vamos reventar outra vez Uma bomba para a direita Trão Estão a ficar sem bombas Estão a ver a importância de nós apanharmos as bombas dos níveis do primeiro pessoal Pronto Vamos abrir quase tudo para a direita Eu vou agora olhar para a esquerda E vou andar para a direita Porque assim quando se me atacarem já não me tiram tanta vida Não vamos saque Te demonstrar Minha vilão Que mal continua sucado Não Que mal Tito Quê Minha para a direita Infeliz Tito E a próxima Tá Teto E Um ataque a direita e ataco com o laser. E o ataque 6, o índio da magia. Tá com o monstro. Figt. Balón. Figt. Figt. Não. Colô. 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 Tem que ser o monstro ou só mais? Flam. Flam. Jkaj. Flam. 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 . 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 com a câmara, só que a câmara aqui fica meio agudada, vou pôr a porrada de propósito, vou virar para este, vou andar para a esquerda, abaixo, 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 apanhei, ele atacou-me e já não me tirou vida, porquê pessoal, porque eu já apanhei 2 ou 3 defense boasts, e agora com S posso ver que a minha defesa está, minha vida está no máximo, volto a dizer sempre que eu apanho comida, ela volta a subir, tenho 3 movimentos, 5 de ataque, apanhei 2 boasts já de defesa, portanto quem tiver só 2 de ataque, neste momento não me tira vida. Primeiro vou apanhar, ali, Powerboss, agora vou matar este gajo, e a vez, vamos então matar este gajo, me dão para ter ouvido, vamos matar outra vez, vamos matar outra vez, todas as coordenadas 10, ai, tem ali monstros, Powerboss, vamos para a esquerda, isso, extra live, e parei o relógio, eles não se podem mexer, eu não estou a fazer estratégia, a pessoa para fazer estratégia tinha que perder muito mais tempo em cada nível, eu estou a tentar fazer com que isto seja mais rápido para tornar o jogo dinâmico, mas nós temos que praticamente traçar o nosso destino em termos de movimento, conforme os powers e por aí fora, eu não estou aí a procurar muito com o controle esquerdo e as teclas de movimento, mas devia de o fazer, para subir o botão todos os powers, para ficar fortíssimo, e depois os monstros quase vêm de fazerem cócegas, esse praticamente pessoal é o objetivo principal, e depois é que vamos limpando tudo, como estou a fazê-lo? Eu vou para o leste, vamos para a unha, vamos para not deu para a unha. Tenho no ar tudo, eu tenho aqui um monstro a mi alcance. 2k quelogio O que é isso? 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 Vamos continuar. Norte. Neste caso, não dê para norte. Leste. 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 Acompanhar tudo, tenho aqui bastantes monstros. Leste. Leste. Tem aqui um monstro à minha beira, caramba. E aqui para cima tem? Não. Não. Vamos para norte. Vamos proteger para leste, para oeste agora. E vou começar a caminhar a oeste. Eu fui tudo para sul, apanhei tudo da linha de sul de baixo, agora vou andei uma linha para cima e vou apanhar na linha acima. Ai que eu estou cheio de monstros agora. Leste. 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 Vamos continuar a turnar para leste agora. Vou apanhar aqui outro Power Boost. E aqui, volto a dizer que os Power Boosts. E a... Os Power Boosts e a defesa, que faz a defesa, faz a diferença toda neste jogo. Pílula de vencibilidade, fico triste quando acha que ninguém quer fazer nada. Ah, é que é isso? Ficado, é que é um monstro que não está com. Ah, ainda tenho os todos e agora? Ah, se for o dia de ideias que eu não sabia que era o último. Porquê é que eu fiz isto? Eu preciso daquelas vidas para o nível 5. 17 vidas só pessoal, eu agora vou aqui fazer uma pausazinha no tutorial só para vos mostrar como é que é a luta no bolso portanto eu vou agora subir mais dois níveis aqui neste jogo e depois vamos voltar outra vez ao tutorial, isto aqui demora muito, são muitos níveis, mas acho que vocês já entenderam mais ou menos a dinâmica depois só vou mostrar um bocadinho da dinâmica da luta contra o bolso, até já pessoal e cá estou eu de volta eu era só para voltar quando estivesse ali na loja para entrar no quinto nível, mas decidi voltar um bocadinho antes de acabar aqui o quarto nível, porquê? Porque eu esqueci de dizer aqui uma tecla de função de jogo que está assim um bocadinho bugada, mas que é muito útil que é o CTRL-F o que é que faz o CTRL-F? faz com que uma pessoa procure objetos específicos no mapa, como por exemplo eu já estou aqui, já fortíssimo posso-vos mostrar aqui no nível 4 estou com a vida máxima estou com 10 de ataque o ataque de base que eu tinha do jogo era 5 estou com 12 de defesa e 0 qualquer monstro que me toque neste momento aqui nem sequer me faz cócegas pessoal então o que é que acontece? Eu agora quero apanhar as vidas todas que tenham no mapa as bombas também são importantes mas as vidas são fulcrais para quando nós fomos ali para o monstro para o chefão do nível 5 então como é que eu faço isso? fechei aqui com o menu de estatísticas com o escape CTRL-F é o controle direito controle do lado direito F não é o controle do lado esquerdo se vocês fizerem controle de esquerdo não funciona ele pergunta-me assim qual é o item que tu queres encontrar? vida extra pílulas de invencibilidade grandes bombas pequenas bombas power boost defesa aumentadores de ataque aumentadores da defesa parar o relógio paredes vamos aqui dar em três novidas a esta está localizada na coordenada X 22 e Y 16 já sabem que a X coordenada X a primeira de todas é a coordenada é oeste-leste e a segunda é a coordenada norte-sul 22 16 onde é que eu estou? 22 6 tenho que andar tudo agora para sul até achar esta vida vamos lá então vou aqui estourar esta parede com um shift B e mais uma vida extra em continuação procura a próxima parte a próxima a próxima tchau Obrigado.